Olá! Eu sou o William Netto e invadiu o canal da Final Level! Galera, eu não acredito, o Bruno ganhou o desafio de futebol da vida real. Vai passar os melhores momentos aí pra vocês. O Bruno é o campeão do jogo, mano! Ele acertou a de 500! Ele fez 2.500 pontos! Meu Deus! Vai lá no meu canal se você quiser assistir. E aí agora é a hora da gente fazer o desafio do videogame do futebol. O que vai ser? Vamos mandar o Fifinha novo e já vou mandar do desafio, né? Já que a NettoLand ganhou, né? Então vamos ver se vocês ganham da GameLand aqui, ok? Nada mais justo. Com certeza absoluta. Todo mundo tá de mim lá. Ele ganhou lá, pode ganhar aqui. Só me ensina com o botão que chuta. Eu vou ter que jogar com o Bruno. Isso! Sendo o Botafogo... Isso! Contra o Real Madrid! Isso! PSG, PSG! Ataque 99 do Botafogo! Chitaram o Botafogo! Chitaram o Botafogo! Então o Botafogo tá com tudo 99, que nem na vida real. É! E agora a gente vai pra esse confronto épico da final do Mundial de Clubs. Botafogo e Real Madrid com Felipe Neto no ataque. Aliás, Felipe Neto em todas as posições é Felipe Neto. Ah, em todas as posições! Menos no gol! É o Bruno! No gol é o Bruno! O goleiro é o Bruno e todos os jogadores são Felipe Neto. É assim o Botafogo ganha, vocês vão ver. Então bota aí a escalação na tela! Música Olha o meu time, gente! Olha o meu time, gente! Olha o Felipe Neto, pô! Olha o Bruno! Esse é o melhor time do Brasil! Olha o overall do Bruno! Cadê eu? O meu? Ah, que vacilo! Ó, primeiro tempo vai ser eu e o Chevy contra você e o Bruno e depois vai trocar pros nossos profissionais. Tá bom! Primeiro nós vamos dar uma chicotada, depois eles sinalizam a chicotada. É, mas isso é muito injusto, cara! Por quê? Porque o Bruno não sabe jogar! Eu sei sim, me respeita! O nosso Bruno também! E o Play, Play nunca pegou o controle! O nosso Bruno também não sabe! Toda bola que você pegar, você vai trocar pra mim! Tá! Vamos jogar o modo sem falta! Nossa, vai ser o EFC! Vale tudo! Não tem impedimento! Você pode colocar, tipo, o Felipe Neto lá no ataque, lá, não tem impedimento! Não tem impedimento, hein, galera! O que que é impedimento mesmo? O goleiro é horrível, né? Chuto é gol, hein! Vai começar! Começa a partida! Bruno, pegou a bola, toca pra mim! Tá! Eu sou vermelho ou eu sou azul? Eu sou amarelo, eu sou amarelo! Eu sou azul, né? Só tem preto e branco! Bora! Vamos simbora! Já vou dar no carrilha! Vai! 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 Vai, Bruno! Vai, Bruno! O que é isso, Bruno? Sou eu isso! É, ué! Boa! Acabou o campo! E ele reclamando do Bruno dele! Eu achei que era o outro, velho! Vem, ó! Obrigado, Bruno! Não, não! Olha, olha, olha! Vai, galera! Vai, goleiro! Pum! Já foi! Já foi! Já foi! Já foi! Já foi! O goleiro tem um! Um de talento! Um! Eu fico escutando o Felipe! Toca no mim! Toca no mim e eu me perco! Eu sou o rosto, velho! Eu sou? Agora eu sei que eu sou o rosto! O Felipe é o vermelho! Foca no azul! No azul chega a bola e a gente vai! Foca no azul! Vai, Felipe! O que você precisou cobrar mim? O jogo é feito de toque! Relaxa, relaxa! Passar impedidão! Não tem impedimento! Não tem o que eu tô fazendo! Então, vai! Não tem impedimento! Ô, meu Deus! Por que o jogador não tem o carrinho? Não tem volta! Calma! Vou, dale! Tá no meio! Eu vou chegar de boa dano! Vou fazer um gol sozinho! Felipe não quer tocar! Quebra a perna dele! O que será que eu não quero tocar, Bruno? Carrinho, porra! Carrinho! Vai mesmo! Dali! Olha isso! Mas também ele tá dando muito carrinho, pô! Felipe Neto! Deixa a gente entrar! Deixa a gente entrar! Deixa a gente entrar! A gente ganha do Felipe Beto! Deixa com nós! Ele tentou dar todos os carrinhos do meu jogador! Eu fui trocando e dando carrinho! Troca e aperta a bola! Troca e aperta a bola! Tem com tuvalada? Segura o quadrado! Sério? Ó, ó, ó! Felipe Neto recebeu! Deixou dois, três, quatro no chão! Só carrinho, porra! Dezoito jogadores dentados no chão! Tem cinco no chão! Eu não dei de grande carrinho não, porra! Se tivesse tocado pra mim, seria dois gols! Tá muito bom isso, mano! Não, não tá bom! A gente levou gol! Aí, vocês levaram gol e eu tô jogando com o Bruno! Volta! 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 E eu que dei o carrinho, né? Torarreia! Mas o jogador dele é todo mundo da carrinho! Não dá carrinho não, mano! 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 Obrigado! Ele não tá agora aqui! Olha isso, mano! Ele tá debaixo de tudo! Pega! Volta! Torrado bom, maluco! Ao infinito e além! Que isso? O que que eu fiz? É um domínio! O que que eu fiz? Pega! Ô, Bruno! O quê? Tu recebeu a bola e fez nada! Ah, mas é porque eu não sabia andar preparado! Vamos na frente, aqui embaixo! Abre lá! Ô, Bruno! Tem pedido, onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Boa, chefe! Eu não! Vocês tão muito fominha, pô! Tá um a um, filha! Tem que recuperar! Gente, o goleiro, ele não faz a menor ideia do que é isso que fazia! Chegou ali na entrada da área, mete a bicuda! Pelo amor de Deus! Só chutado aqui no meio do coquegão! A real é que eu não tô enxergando direito! O pior é que até o carrinho do jogador dele... Agora é nosso! Só passa! O Bruno toca tudo errado! O cara tá sozinho lá em cima! É agora! Vai, Bruno! Segura, Bruno! Segura aí! Pô, o coleiro parece demais com o Bruno! Parece muito, velho! Ai, meu Deus! O Cheve é... Bruno! Caraca, Cheve é fominha demais! Que fominha, pô! Primeira bola que eu chuto pra gastar na cara! O Bruno tirou a minha bola! Que? Eu só fui te ajudar! O Bruno tá baixo, Bruno! É tu! Meu Deus! Mirei! Eu mirei! Só tinha 5 na frente! Pai Noel! Pai Noel! Pai Noel! Não dá na tempo! Pai Noel! É o primeiro tempo aqui! Que que é isso, mano? Ele pega a bola e toca pra vocês! Podia acabar logo, né? Tô ganhando agora! Não, fazer mais um, fazer mais um! Acabou o primeiro tempo, a gente entra! 37! Boa! Apertei tudo! Calma, calma! O Bruno nunca jogou na vida! E ele quer driblar! Ele quer driblar! De prima! De prima! Cobre! Meu Deus! Boa, Bruno! Se eu não fizesse isso, eles iam fazer gol! Já dei! Dei o quê? Viu? Fui eu que fiz isso! Foi você que fez isso, Bruno? Foi! Toca! Ai, mano! Chutaram pra fora! Consciente! O cara tá nervosíssimo! Tá nervoso! Falta três minutos, velho, pro primeiro tempo acabar! Bicicleta! Bicicleta! Errou! Essa que é bicicleta, hein? Essa é bicicleta? Bela bicicleta! Errou! Eita! O Bruno não quer dar bola, não! Não quer soltar a bola, não! Ele quer driblar! Ele quer... Bruno! Bruno! Pelo amor de Deus! Nossa! O Felipe falou pra eu tocar com o triângulo! R1 corre! Não dá bica pra ele, então! Acabou! 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 Eu posso trocar de dupla, pelo amor de Deus! Cuidado! Eu não quero o Bruno nessa bola! Valeu, valeu, valeu! Chegou a hora, hein! Extermina a gol! A gente vai perder! Segundo tempo! Qual é a gente? Ah, o Brian, eu tô sem óculos, hein! Ó, ó! Nossa! Contundiu! Contundiu lá, ó! Aqui embaixo, aqui embaixo! Deixa, deixa! Com a menos! Passei aqui, ó! Foi você que fez isso, Caio! Cadê meu óculos? Foi um bom passo! Caraca, mano! Tá chegando! Aí, o meu time parece o Botafogo de verdade! Olha a jogada ensaiada! Quiser voltar, quiser voltar! Nossa, virou! Tá voltando, cara! Nossa senhora! Pra que... Calma, calma! Tô emocionado! Tô emocionado! Eu tô revoltado, mano! Olha o goleiro! Ai, meu Deus! Dá carrinho no goleiro! Dá carrinho, dá carrinho! É mesmo, né, velho? Pode fazer tudo! Pega, é o Bruno, é o Bruno! Ô, meu Deus do céu, mano! Vai goleiro, vai goleiro! Não é possível uma coisa dessa, cara! Não tô enxergando, cara! Uma coisa é ser ruim, mano! Outra coisa é parecer um... um débil mental jogando, cara! Aqui, ó! Aqui, ó! Aí embaixo! Aí, viu? Aí embaixo! Que isso, velho! Ó! Pra mim, Felipe! Toca pra mim! Não! Ele não vai tocar nunca! O Felipe tá mandando muito aqui! Que que é isso? Nossa Senhora! Quebrei! Toca pra mim! Foi pênalti claríssimo! Que pênalti? Não tem pênalti! Eu sei! Não! Tocou! Tocou pra ele! Calma, calma! Respirou isso! Não fica nervoso! Eu tô tentando pra ficar! Bora, Bruno! Só toca, Bruno! Ele nem sabe o que tá acontecendo! Nossa Senhora! Quebrei! Quer ver? Quer ver? Quer ver? Aqui! Aqui! Aqui eu! Caiu! Caiu! Boa! Eu tô te ajudando, Felipe! Eu vou matar ele! Aqui, ó! Caiu aqui! Eu sei que você tá aí, Bruno! O problema é ter que tocar pra você! É! Vai, Felipe! Aqui! Não vai! Deus do céu, mano! Errou! Ele tirou o gol! Ele tirou o gol! Ele tirou o gol! Ele tirou o gol! Mas ele se põe! Foi mesmo! Felipe, a gente tá perdendo! Sai, sai, sai! Pegou nele! Pegou nele! Pelo amor de Deus! Obrigado! Sai, Bruno! Tá difícil, velho! Tá difícil! Atrapalha eles, Bruno! Sai! Toca rápido! Eu não tô vendo! Não, mano! Doeu, Tchum! O que que esse botão faz? Sai, sai! Goleiro! Goleiro! Olha esse rabo aqui em mim, cara! Vai pro meio! Vai pro meio! Vai pro meio! Vai pro meio! Eu quero fazer aquela bola! Eu sou muito bom! No ângulo, garoto! Fui eu! Fui eu, olha lá! Fui eu de cabelo azul! A banda de Kim Pop com esses cabelos aí, cada um tá com uma forma! O Robin tá debufado! Eu treinei ele pra atrapalhar! E agora? Não, calma! Eu faço gol pra gente perder! O Chave tá ajudando a NettoLand aí, ó! Deve traindo a GameLand, beleza! Sai! Olha lá meu carrinho sozinho! Tô corrado! Nossa! Eita! Correu demais! Olha isso! Mano, o cara não perde uma dividida, mano! É absurdo! Que absurdo! Olha só! Olha isso! O que que foi isso? De letra! Foi de letra! Olha os caras do seu de letra, cara! Tá subrado! É Bruno! Tá no gol, Bruno! O bolheiro fica no meio do caminho, mano! Aí vai eu! O cara tá fazendo estratégia aqui, ó! Eles tão querendo arriscar de honra! Morri! É isso, pô! É muita justiça! O cara tá deitado até agora, mano! Vai, Bruno! Ele morreu ali! Ele morreu ali, cara! Meu Deus, é agora! Ali embaixo! Hã? Já vai bolso! Tá muito perdido esse goleiro, véi! Ai, eu sou muito bom! Caramba! Não tem empilhimento, não! Não tem empilhimento, não! Acabou! O primeiro tempo! O cara esquece, pô! Tem empilhimento! Exatamente, cara! Olha lá, a torcida tudo em piso! Caralho! Agora é o tempo final, velho! Já era, galera! Sai! Que isso? Não! Não! Calma! Respirou! O cara pega todas as bolas! A gente meteu dois gols nele, eu e o chefe, véi! Ah, mas era o Bruno, né? Ah, tem isso também! Ô, o que que você quer dizer com isso? Eu sou bem, Bruno! O que que foi? Quero! Fechar o Bruno, tá, cara? O que aconteceu? Ah, não! Não! Agora vai, agora vai! Felipe, confia em mim! Não tem como confiar em você, Bruno! Eu sou bom! Caralho, ele pega todas as bolas e chuta! Todas! Mas eu tô chutando pra tirar do gol! Perigo! É pra ter pênalti não! Sai, sai, sai! Não vai ter pênalti não! Sai, sai, sai! Não vai, não vai, não vai! Aqui é pro player, pô! Pro player! Pro player fez um gol suado! Mais um pra fechar, galera! Mais três minutos! Nossa! E aí, pirulou aqui! Que isso, cara! Tá caindo dele, cara! Isso humilde! Nossa! Na típia! Acabou! É emocionante, hein, ó! Vocês mereceram, porque vocês são pro player! O Bruno precisa claramente fazer... A gente é pro player! Eu sou bom, sim! O Bruno precisa fazer aula de noção básica de videogame, cara! Eu fiquei nervoso! O que que ele vai fazer? É o presente! É o presente! E eu ganhei! E... A medalha! Todo mundo que participa aqui ganha uma medalha! Tá vendo o coelho? Por que coelho tem um zíper aqui atrás? É só! Final level! E aqui é logo! Aí! Maneiríssima medalha! Banhada ouro, ouro mesmo! Banhada ouro de verdade! É bom que eu vou derreter! Se inscreve no canal do Final Level! E vai lá no meu canal que vai ter o desafio lá do futebol! É na vida real! É! E vai! Meu Deus! Ele acha que é leve! Vai ter mais vídeo, tá? Vai ter mais vídeo! Se inscreve! Um beijo! Bem grande! Dá like também! Boa! Partilha! É nóis! Valeu! Tchau!